A gente queria fazer um vídeo Você tá na campanha e ainda não foi lá dentro? Aonde? No listário de Governo do Estado Ah, eu não fui não Tu fez a campanha e não foi lá ainda Ah, expliquei, a gente tá lá Tem que falar agora Não vale fazer nem com ele Ela que é a prima da... Da Letty? Se apresenta, por favor Meu nome é Núbio Pinheiro Sou carioca 32 anos, drag queen há 13 anos Trabalho como hostess da Luz do Rio Qual lugar? Boate Piper Olá, meu nome é Melissa Ryan Tenho 25 anos, estou solteira E trabalho de hostess na Boate 1140 Quer casar, amor? Oi? Quer casar? E você, bebê? Eu, Cristiane F. Três anos, prostrida, drogada Trabalho no Clube 69 Ai, Cris E eu, Alexandra F. Tchau, tchau